Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Esther, capítulo 14. Por sua parte, a rainha Esther, tomada de uma angústia mortal, recorreu ao Senhor. Depôs suas vestes suntuosas e vestiu-se com roupas de aflição e de luto. No lugar de essências preciosas, cobriu a cabeça com cinzas e poeira. Afringiu duramente seu corpo e por todos os lugares onde costumava alegrar-se, espalhou os cabelos que a arrancavam. Dirigiu esta prece ao Senhor, Deus de Israel. Meu Senhor, nosso rei, assiste-me no meu desamparo, porque não tenho outro socorro senão vós. E o perigo que me ameaça, eu toco já com as mãos. Aprendi desde a infância, no seio da minha família, que vós, Senhor, tendes escolhido Israel, entre todas as nações e nossos pais, entre todos os seus antepassados, para deles fazer vossa herança perpétua e que tendes executado todas as vossas promessas. Agora pecamos na vossa presença e nos tendes entregado nas mãos de nossos inimigos. Por termos adorado os seus deuses, vós sois justos, Senhor. Ora, presentemente não lhes basta a amargura de nossa escravidão, mas colocaram suas mãos sobre as mãos dos ídolos, em sinal de que querem abolir o que vossos lábios decretaram aniquilar, vossa herança, fechar a boca daqueles que vos louvam, extinguir a glória de vosso templo e de vosso altar, a fim de proclamar pela boca dos povos pagãos o poder de seus ídolos e de magnificar eternamente um rei de carne. Ó Senhor, não entregueis vosso cetro àqueles que não existem, que eles não se riam de nossa ruína, fazei cair sobre eles o seu projeto e tornai um exemplo para todo aquele que por primeiro nos atacou. Lembrai-vos de nós, Senhor, manifestai-vos no dia da tribulação. Dai-nos coragem, Senhor, rei dos reis e dominador de todo o principado. Colocai em seus lábios palavras prudentes na presença do leão e fazei passar seu coração para o ódio daquele que nos é hostil, a fim de que ele pereça, ele e todos os seus parceiros. E a nós, que a vossa mão nos livre, assiste-me no meu abandono. A mim e não tenho senão a vós. Senhor, conheceis tudo. Sabeis que detesto a glória dos ímpios e que tenho horror ao leito dos incircuncisos e estrangeiros. Conheceis a necessidade que estou reduzida e como abomino a insígnia da dignidade que está sobre minha cabeça nos dias em que devo aparecer em público. Sim, eu abomino como um pano manchado e não a levo nos dias de meu retiro. Vosso servo não comeu a mesa de Amã, nem honrou com a sua presença os banquetes do rei, nem bebeu o vinho das libações. Jamais deste o dia, jamais desde o dia de sua elevação até hoje, vossa serva experimentou alegria a não ser em vós, Senhor, Deus de Abraão. Ó Deus, que sois poderosos sobre todas as coisas, ouvi a voz daqueles que não têm outra esperança. Livrai-nos das mãos dos malvados e livrai-me da minha angústia. Palavra do Senhor Graças a Deus Que oração mais linda que esta mulher faz. É uma mulher movida por Deus. Por isso, quando ela diz Meu Senhor, nosso Rei, assiste-me no meu desamparo, porque não tem outro socorro senão o vós. Assiste-me. Como eu gosto desta oração, também na oração de consagração de São Miguel, está esta palavra Assiste-me. É tão bonito esta palavra assistir. Assiste-me. É lindo. Assiste-me no meu desamparo, porque não tem outro socorro senão a vós. Eu só tenho a ti, Senhor. O meu socorro vem de ti que fez o céu e a terra. Na vida, a gente vive dias de festa, como vocês viram, e agora ela está vivendo um momento de turbulência, momento difícil. Mas ela não para a vida na dificuldade de jeito nenhum. Ela vai rezar com a dificuldade. Ela vai pedir socorro para quem pode dar. Ela vai olhar para quem tem a força de olhar para ela e acalmar ela. Esse Deus maravilhoso no qual ela está aqui dizendo, olha, eu renunciei toda a minha vida. Eu não tive um prazer da carne desde o dia que eu tomei minha firme posição de ser inteiramente tua. Então, meu único prazer é o Senhor. Eu me tornei uma mulher mulher no qual a minha alegria está no Senhor. Então, ó Deus, que sois poderosos sobre todas as coisas, ouvi a voz daqueles que não têm outra esperança. Não temos outra esperança. A única é o Senhor. Então, esta mulher está aqui fazendo um pedido com autoridade profética, com fé na presença de Deus. É desta forma que nós também precisamos rezar. Amanhã, nós já vamos rezar o penúltimo capítulo e depois o último. Então, vocês sabem que nós estamos rezando, pedindo chuva para as áreas secas, os lugares que estão tendo dificuldade com falta de água ou acre, que estão no caos. Então, nós estamos rezando e vamos continuar firme até que se estabeleça a paz sobre a face da terra. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.